Olá pessoal, agora é hora do reality, para você ficar bem informado do que vem ou o que está rolando no mundo dos pretendentes a confinados. No limite Amazônia, a equipe Urucum não se dá bem novamente em prova e sofre consequências. O reality rural da Record TV já tem data de estreia, a lista de possíveis peões não para de crescer e causa... O caminhoneiro Danilo é repescado e volta a décima temporada do Masterchef e ganha recado surpresa de Sula Miranda. Mas antes, deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e agora sim, vamos ao vídeo! No segundo episódio de No Limite Amazônia, atenção já toma conta da floresta. Na noite de quinta-feira, 20 de julho, mostrou que limites é algo que os participantes do reality estão dispostos a não ter. O programa teve nada menos do que seis brigas quentes, coroando na inesperada eliminação de Pipa com cinco votos, após uma armação de Marcos carregada de machismo e jogo sujo. A vice-campeã da primeira edição do game acabou virando alvo depois de reclamar de Euclides e Guilherme durante uma das provas e ganhou reforço com a armação de Marcos, que alegando lutar por uma final entre homens, mentiu para Amanda, afirmando que Guilherme estaria imune, induzindo a participante a votar em Pipa. A gaúcha levou cinco votos contra três de Guilherme. Não por acaso, o episódio ganhou o título de A Traição. Amanda, ao se dar conta de que havia caído no conto do cowboy, arregalou os olhos, mas já era tarde. Surpresa com a eliminação, Pipa desabafou. Esse não é um jogo de gênero, então façam as alianças certas, disse ela. As equipes Genipapo e Urucum, mais uma vez, saíram em busca de privilégios que garantiam mais comidas e um melhor acampamento e a tão famosa imunidade com permanência dos participantes por mais dias. Logo no início do episódio, Guilherme e Pipa se desentenderam. O carioca se exaltou, expôs questões raciais, alegando que não era escutado e sempre interrompido. A gaúcha disse que entendia a colocação dele. Carol Nakamura, por sua vez, pontuou que ele estava desvirtuando a conversa para um lado que não estava em debate. Antes da prova dos privilégios, Fernando Fernandes escondeu uma pista sobre um amuleto da imunidade. Carol e Amanda ficaram sentadas ao lado do pergaminho com a dica, mas não o pegaram e ele retornou para as mãos do apresentador. Na prova, os participantes precisavam remar, lançar rede e correr em busca de comida. Após uma reviravolta, a equipe Genipapo venceu a prova e escolheu dividir alguns itens com o grupo Urucum, que perdeu a terceira prova consecutiva. Veio então aquelas tretinhas básicas, a equipe Urucum se reuniu para discutir o que estava errado. Paulo Vilhena estava no comando da prova do privilégio, em que algumas etapas exigia guiar uma canoa. Paulinha não gostou da forma como ele a tratou e ouviu o pedido de desculpas do ator. Antes de saírem para a prova, Euclides fez um comentário que desagradou as meninas da equipe Genipapo. Alguns ainda não caíram a ficha que estão aqui. Carol não gostou do que ouviu. Amanda comentou com ela e Simone sobre criarem um elo feminino. A única forma da gente se defender é se unir. A prova de imunidade exigiu habilidade diante de lógica e enigmas. As várias pistas precisavam ser desvendadas para achar as chaves que liberariam dois participantes pendurados em jaula. A Urucum levou a melhor. Com isso, a equipe Genipapo foi para o portal da eliminação e Pipa deixou o game graças a mentira, traição e machismo. No episódio anterior, Mônica Carvalho já havia dado adeus ao No Limite Amazônia. A atriz fazia parte do grupo Urucum e comentou enquanto estava na disputa que faltava conforto no acantamento. Ela recebeu quatro votos e deixou o jogo. O reality rural da Record TV, A Fazenda 15, tem estreia definida para o dia 19 de setembro. Diane Miranda está no elenco de A Fazenda. É mais um nome fechado na lista de participantes do reality rural. A ex-filha da Gretchen ganhou destaque após ser adotada pela cantora, porém após uma briga familiar, a Rainha do Rebolado destronou a herdeira e cortou laços definitivos. Porém, ela e a antiga mãe vivem trocando alfinetadas na internet. Com Bia Miranda, a relação também não é das melhores. As duas não se dão bem e não fazem questão de esconder a relação ruim entre elas. A briga é antiga. Diane já chegou a acusar a influenciadora de ter um caso com seu ex-marido, Arthur Vieira, enquanto estava grávida. Foi anunciado também com exclusividade na coluna de Fábio Oliveira que a DJ Gabi Cavalim será uma das participantes de A Fazenda 15. A edição promete reunir famosos e influencers, porém o programa só confirma os nomes oficiais alguns dias antes da estreia. Algumas listas estão circulando nas redes sociais com possibilidades de futuros peões ou peoas para participar da próxima edição. Mas temos nomes circulando como o de Fernanda Campos que ganhou as redes sociais após expor o encontro com Neymar Júnior, enquanto mesmo está noivo de Bruna Biancardi. Nos últimos dias vazou uma lista com supostos nomes que estarão na atração rural, o que dividiu opiniões. Entre os famosos estão Sidney Santayo, Emily Garcia, Rodrigo Godói, Adson Nery, Lucas Souza, Gorete Milagres, Eric Riccardi, Jaqueline Petrovic, Salgadinho, MC Don Juan, Julia Gomes, Davi Matheus, Nubia Oliver, Bia Michele, Juju Ferrari, Gabi Cavalim e Matheus Sampaio. Porém, a lista não agradou a todos. Lucas Pazim do Uol detonou o suposto elenco que lista horrorosa disparou ele criticando os nomes. Em março, Adriane Galisteu abriu o jogo em uma entrevista ao Léo Dias e lamentou o caos da Fazenda 14. Experimente deixar seu carro morrer para você ver o que vai acontecer atrás de você. As pessoas vão te xingar de todos os nomes, declarou a apresentadora. Segundo eliminado do Masterchef Brasil 23, Danilo superou a si mesmo e conseguiu de volta o avental. Nesta semana, em um duelo contra a Xante, o caminhoneiro venceu a repescagem da décima temporada e retornou à competição culinária. Ao participar do QG Masterchef, ele foi surpreendido com um depoimento de Sula Miranda, que é considerada a rainha dos caminhoneiros. Estou passando por aqui para falar que caminhoneiro pode estar em qualquer lugar, inclusive na cozinha, pilotando fogão. E desejo boa sorte para o caminhoneiro Danilo, declarou a cantora. Animado com a mensagem de Sula Miranda, Danilo revelou que gosta de ouvir as músicas da rainha dos caminhoneiros e contou que o pai é muito fã dela. Ele uma vez invadiu o camarim dela, ela veio fazer um show em uma cidade vizinha e ele falou que era a segurança que queria conhecê-la, disse aos risos. Danilo pegou um retorno na estrada da vida e fez seu caminho de volta ao Masterchef Brasil nesta terça-feira, 18 de julho. O caminhoneiro passou pelos três rounds das provas de repescagem, bateu a chante na última fase e está de volta à disputa pelo troféu da décima temporada. Em entrevista à Band, o cozinheiro amador disse que voltar para casa e resolver questões pessoais o proporcionou mais foco e calma neste momento. O acontecimento do meu pai me deu um peso muito grande por estar aqui, estava sem concentração nenhuma, relembra. Na época da eliminação, ele contou que o pai havia sofrido um AVC, o que impactou em seu desempenho no jogo. Eu voltando para casa, vendo que ele estava bem, só se recuperando e progredindo, me deixou bem mais aliviado. Comentei! E agora? Espero que vocês comentem bastante, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e até um próximo vídeo. Um carinho da Jana e tchau!